Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou o papai E hoje o que a gente tá jogando? Superber, e hoje nós temos uma festa aqui Vamos fazer uma festa, aonde o Pepe? A fase do gelo Não, vale nevado, vamos lá então Bora, anober, anober E pessoal, o que vocês não sabem Dá, a Chica também fica com o óculos Sabia o papai? Mostra pra galera Olha ali O óculosinho dela Então bora lá galera Vamos ver se tem alguma mudança Vamos levar a festa pra toda essa galera Né Pepe? Todo mundo dançando agora Não, aqui nada Vamos ver ali em cima Vamos ver como é que ficou os ursos aqui de cima Olha ali na gaiola, vamos ver Olha lá, é o bandido Ah não, é o doutor Vamos salvar o doutor então Tá bom Vai lá Não É, tá certo Tá certo Ó, o Pepe é tão rápido Agora ele puxa E esse desce Não, esse tem que virar pro lado Não, tá certo Tá certo Tá certo Tá certo, grisão Aí, pra lá Opa, tá se perdendo Debaixo, tá certo Agora de baixo pra cima Aê Aê Suxa a cabeça Puxa o corpite Salva o doutor agora Doutorzinho ali Salva ali Tá salvo Ele tá botando palma Que legal galera Olha lá Eu acho que ele tava Agora vamos ver Quais são os outros ursos aí As novidades Vamos levar festa pra toda essa galera Agora vamos ver Com o Bear Musqueiro O Bear DJ Ah, gostei Bear DJ Bear DJ na área Olha lá Vamos ver quem é Olha lá Ali cara Ele tá fantasiado de urso Um urso fantasiado de urso Boa né Pepe É Olha lá Ele bate palma galera Que loucura Ele gostou da nossa música Ele tá gostando da nossa festa É verdade Por isso ele tá batendo Muito de calma E o Bear lá Ah, pega essa chave Isso aí Vamos levar Salvar a galera E levar festa pra eles O que? Fala papai O Bear? Não, vai 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 pegando aí Eu ia dizer aquele da casa lá Mas vamos ver Ali Esse aí é lá de cima né Vou pegar daqui Camarito não vai perder essa chave Ah, é verdade É lá de cima Vai lá, vai lá O meu já sobe Não Deixa eu ver Não, óculos de urso dele É loucura Né, bebê É Eu nunca vi Um urso usar Ó Isso aí É estiloso, cara Esse é fashion Urso fashion Opa, tomou uma bordoada Olha lá Esse é Olha lá Ela tem cabelo É uma menina Pega o coraçãozinho Já volta Vamos ver Vamos levar festa Pra essa galera Aqui, ó papai Vem te matar Ah, verdade Cara, nem me lembrava Dessa parte O Pepe tá ligadaço É claro O papai não te liga nada Vai lá Ô Pepe, hein Agora o Pepe vai Ó, essa reina não gosta de festa Cara, ela veio te matar Olha lá Matou, ó já Já Elvis Pra aquela reina Charopona Ô, me te acertou no ar, cara Que doideira Dá pra acertar no ar Ela te acertou, né Dá pra ela se me acertar Foi quase, cara Pá Traga o coraçãozinho Pode vir me enfrentar Ó Vem Traga o coração Tá C Ali Mais um lá Agora vai dar salvar o outro Que vão ver Como é que é aquele ursinho É o ursinho É o ursinho Que que? Qual é a skin dele? Ah, ele tá com ovo quebrado na cabeça Ô, cara Vim já ao lado Com ovo quebrado na cabeça É pra acabar, né Pepe Vai lá, vai lá Vamos salvar ele Pra ele ir pra casa Tomar um banho Ah, esqueci de pegar a chave Sim, tem que pegar ele em cima Salva ele Pra ele poder tomar Pra ele ir pra casa Tomar um banho, cara Papai, sabe O vovô e a vovó Olha só O vovô e a vovó Ele não é que Ele é um papai do policial Sim Então O papai Ele tá com ovo Cabeça de ovo Ele tá com ovo quebrado na cabeça Igual aquele ali? Aham Oxe, que azar Dois com ovo quebrado na cabeça, cara Aham Aqui não mudou? Não Tá tudo igual, cara Tudo Ali, ó Só moveu os personagens Agora Olha lá Qual o urso que falta? Ali em cima Tem aquele urso lá da Ali Ali, ali, ó Ali é do chapéu azul, ó Igual do policial body É, mas não tem a roupinha Não É que ele tá na academia de polícia ainda Só ganhou o boné Ele bate palma, cara Que legal Ai Agora vai lá no outro lado Já sobe E salva esse Que doideira, cara Olha só As notas musicais vão saindo Enquanto ele A música toca É chato É chato que uma coisa Ah Ah, nem sei o que eu ia falar A música? Aham É sempre a mesma? Ah, mas é legal, cara Ah, esse aí é aquele carinha de urso fofinho Com pelúcia Hum, a minha gosta Gosta só É resta O chefe Será? Não Ah, tem mais um lá no final Mas vamos ver alguma coisa Entra nas casas Vamos ver se mudou alguma coisa antes Vamos lá ver Vê aquele um que faltou Deu 125 moedas lá Que você não foi pegar ele ainda Salva ele Eu já salvei Não, salvou não É lá na casa É na casa de Garty? Não, lá do outro lado Dá a volta Ali? Isso Lá onde tem a figurinha, cara Ah, bom que eu já tô com 50 É, você vai precisar de mais moedas É de moedas Ah Olha lá É o Papai Noel, galera Papai Noel com camisa de... Olha lá Olha só que legal, cara As notas saindo dele Eu disse legal Que a gente não precisava de mais, né? Vamos lá Que a gente já tá já Então, bora lá Olha a reina querendo pegar, cara Não gosto de mósica Mas eu gosto Ninguém briga comigo Vamos ver o que é do chefão lá O sim, como é que ele é Isso Ele não tem Nenhum skin? Não Ai, ai, ai Isso não tem nada, galera O chefão não tem, papai Sabe o que? Eu já fui ver Sabia? O que? O chefão Não tem chefão? Tem Tem, sim Tem, mas ele tá normal Ah, não Isso aí sim O que não mudou nada Olha, papai tem... Olha lá, vamos matar O chefão em ritmo de música do Bear Vamos detonar esse chefão Com o Bear DJ, galera Bear Jay DJ Bear Jay Você viu o que eu fiz? Deu um salto muito louco, cara Vai lá, vai lá dar um safanão nele já Ah, pensei que eu ia ficar dentro Mas eu também, cara O show de qualquer jeito Oh, tomou duas bordoadas, bebê Três, bebê Quatro Ah, tá morrendo O Bear Jay só sabe tocar música Não, 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 não Cuida que você tá morrendo, cara Ih, pega os corações, você vai morrer, cara Meu, vai morrer O pai fez eu pegar o coração É bom que a gente volta Que feio, Pepe DJ Oh, cadê a bola? O que eu bugou? Ele jogou só, jogou a bola Pra não aparecer a bola, cara Eu pensei, eu pensei Nossa, como que a gente tá acontecendo? Ah, agora apareceu Nossa, Pepe, tá tomando uma bordoada atrás da outra, cara Que feio Como que eu só batei ele? Que ele tá me dando bordo Deu um monte de pancada Abelha, todo mundo me deu nada Então bora lá Salva lá o ursinho Chechelento Que não tem nenhuma roupinha Tem nada Coitado É, tá conseguindo Agora só falta o de 125 Vamos lá Meu Deus Só o Papai Noel falta É Papai Noel com barba branca É, mas o Papai Noel tem barba branca mesmo Sério? Por isso que ele tinha barba verde Tá doido, cara Pô, muito doido essa música Pega as moedas aí Tem 69 Socorro Mais uma tumor, cara Então vamos lá Pegar o restante das moedas É que tá aqui, né? Não pegou nada Ai, eu passasse por mim Não pegou por quê? Agora vamos pegar as outras Daqui a pouco tem que voltar a pegar, Gabi Fulho Ali tem mais que tu deixou passar Atenção das árvores Pepe, Zé Mané Mané do Zé Eu tive Que eu ia pegar essa moeda O papai tá se importando mais com a música Tá viajando E sim, olha a quantidade de moedas que tem aí, cara Pra que tu ir pra outro lugar? Cabeçudo Aqui, ó Aí só aí já dá quase 125 Ah, é assim que eu gosto Pegar duas moedas Ali mais uma Lá em cima já pode pegar até essa Estão em cima Ó, PP 92 Ah, tá aí Mas foi pra, foi? Foi, foi, foi razoável Foi razoável Ficou razoável Sempre sou pra, nunca foi razoável É razoável É razoável, razoável Pega a moedita aí Não foi razoável, Zé Mané Agora segue lá Tem duas ali no chão Olha lá, tem uma ali também É só uma lava Só uma lava, tá bom então? Ó, já morreu É só uma árvore Só uma lava da árvore Nossa, nem deixei a cegar, né? Cegar Vamos lá, ainda falta 28 28 Nossa, um pouquinho Você viu que ele abriu os braçãos? Sim Vem o peão Ali tem um no baixo Aê, sabe aí o que eu dizia, hein? Pega uma moeda Tem um monte Nossa, vem na cara Coitado Pega aquela ali do canto Aí agora pega aquela lá no canto Isso, pega aí Agora volta Depois tu vai lá pegar Pega essas aí de cima Depois volta ali e pega o restante Eu vou ativar aqui A gente já tem ideia Pode pegar lá de baixo O filho nunca mais tá subindo nesse gelo, né? É, o filho agora já sempre pegando a talha Vai subir ali agora Pegar essas aí Aproveita, depois sobe Já pode ir lá do outro lado Ah, tem bastante aí também Aham, tem bastante mãos Isso aí é o normal Tem em todo lugar E esse papai com a nu? É, Pepe Nubão Nubão Agora ele foi e mandou bem Uma pancada só, galera Faltou a nu, Pepe É, Nubão É, Nubão Quero ver ela me esmagar Ela te empurra Pepe Gode Fazer esmagamento Quase, galera Quase na hora de salvar o papai noel Ali no que é isso Deve ser que tem um monte Quase na hora de salvar o papai noel Ele vai me dar 30 presentes Falta 5, Pepe Ali embaixo já tem um monte Já dá e 5, ó Aí, falta 3 Como só? Pode voltar Fazer a festa Ou é 200 Não 170 Vamos lá 175 O último urso desta fase, galera A gente tá até rápido Tá prosão Olha lá, entra aí Vamos salvar agora o papai noel 125 Salvou o papai noel Aí, papai noel Gostou do meu buscar E galera? O vídeo vai ficando por aqui E tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau